Tem gente que pensa que a porta do céu é larga, não é? É de qualquer jeito, não é? De qualquer maneira lá no céu não vai entrar A porta estreita você tem que se enquadrar No que a Bíblia diz para herdar a salvação Porque a porta larga só te leva a perdição É mais fácil que um camelo passar no fundo da cunha Porque o rico entra na porta do céu Por causa do amor ao dinheiro que ele tem Ele rejeita Deus porque ama mais os seus bens A porta lá no céu ela é estreita A porta do meu larga ela é estreita Jesus está mandando te direita Pra entrar no céu do que a salva porta estreita A porta do meu larga ela é estreita A porta do meu larga ela é estreita Jesus está mandando te direita Pra entrar no céu tem que passar a porta estreita A porta do meu larga ela é estreita Deus é meu céu, Deus é meu céu Deus é meu céu, Deus é meu céu Deus é meu céu, Deus é meu céu